Vai ser um grande susto amoroso que tu vai levar de um homem nesse mês de abril, viu mulher? Eu vi a você com a perna até mole, sabe quando acontece uma coisa que você não tem reação? Pois bem, é isso que vai acontecer com você. Esse mês de abril, tem um homem que vai te fazer duas coisas que vão te tirar o fôlego, mulher. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas, e eu estou aqui já para te falar, te avisar e te preparar. Hoje é dia 1º de abril, o mês está começando, 1º de abril, segunda-feira, e eu quero ser aqui boca de Deus na tua vida. Coloca já o teu nome aqui nos comentários para eu estar orando por você, clamando a Deus pela tua vida, pela tua história, pelo teu sentimento. Clica aqui no coração para fortalecer, no maisinho para me seguir, e é claro, se possível, ajude o profeta com uma estrela. Olha só, você está se envolvendo com uma pessoa, você está nutrindo, alimentando sentimentos por alguém, e há uma reciprocidade, eu vejo uma reciprocidade dele contigo também. Mas tem algo que ele vai fazer agora esse mês de abril que você não está esperando. Tem algo que ele vai fazer nesse mês de abril que você não está preparada para isso. Olha bem no meu olho, eu vejo você vivendo algo incrível da parte de Deus. Eu vejo você, e quando eu digo incrível, é muito incrível mesmo para a tua vida sentimental, levando em consideração que você sofreu por muito tempo, você viveu frustrações amorosas muito grandes, e chegou até a duvidar no amor, chegou até a duvidar da essência da relação de um homem para com uma mulher. Mas o Senhor manda eu te dizer que o passado foi lançado no mar de esquecimento. E é para você abrir o teu coração para novas oportunidades. Escuta, abrir o coração para novas oportunidades é diferente de sair confiando em qualquer palavrinha bonita ou rostinho bonito. Mas tem uma pessoa que está chegando na tua vida. Tem uma pessoa que está vindo aí, e essa pessoa vai fazer muito a diferença no teu dia a dia. Ele vai te pregar ou vai fazer para você duas grandes surpresas. A primeira, eu vejo você ir jantando junto. Ele pedindo a tua mão em noivado ou em namoro oficialmente. E a segunda, essa, eu vejo você ficando até constrangida, viu mulher? Porque ele vai te chamar, vai te convidar para ir na casa dele conhecer a família dele. E isso para você vai ser uma surpresa muito agradável, porque não foram todos que tiveram o cuidado de te apresentar à família. Esse mês de abril reserva a você surpresas amorosas boas. Mas lembre-se, todo sucesso sentimental está na fé e na oração. Então coloque esse relacionamento aos pés do Senhor e viva uma fase abençoada.